Esta Carta Onde me pedes para saber de ti Sei que te amo, sei neste lugar Onde me pedes para saber de ti Não queiras encontrar mais do que vês Não toques no passado que esqueci Se há um retrato antigo em que não queres Faz-me nascer de novo ao pé de ti Se há um retrato antigo em que não queres Faz-me nascer de novo ao pé de ti Vem para nos olharmos francamente Com o primeiro amor e tanto faz Eu não quero saber o que tu foste Só quero amar a vida que me dás Eu não quero saber o que tu foste Só quero amar a vida que me dás Eu não quero saber o que tu foste Eu não quero saber o que tu foste